Expectativa e emoção. Essas são as sensações dos alunos de São José dos Campos que iniciaram hoje a mesma experiência que o astronauta Marcos Pontes levou ao espaço. A germinação dos grãos de feijão que estão na Estação Espacial Internacional será acompanhada via internet pelos cientistas mirins. Com um simples toque na seringa, a água umedeceu a base dos grãos de feijão. Dos quatro exemplares do experimento, dois ficarão expostos à luz e outros dois foram embalados em um envelope especial. Ele está lá no espaço fazendo a mesma coisa que a gente está fazendo aqui. É muito grandioso isso. Imagina quando eu estiver mais velho falando com meus filhos que eu participei disso. Isso vai ser muito legal. Eles estão orgulhosos. São os primeiros experimentos de alunos do ensino fundamental no mundo enviados ao espaço. Agora é esperar a germinação dos grãos. A partir de hoje a semente estará em processo de germinação. Essa germinação deve acontecer em quantos dias? Durante sete dias que vai ser observado. Porque a partir do terceiro dia já começa a aparecer a radícula e o caulículo. Só que como o astronauta vai ficar durante oito dias no espaço, então vai ser observado durante oito dias. A expectativa é quanto aos experimentos que estão no espaço. O astronauta brasileiro Marcos Pontes também iniciou hoje o processo na Estação Espacial Internacional. Amanhã deve ser enviada a primeira foto via internet para que os alunos possam fazer as comparações. Tomara que saia diferente, né? Porque se sair diferente a gente vai estar podendo comparar, ver o que causou essa diferença. Nossa, vai ser muito legal. Os garotos estão envolvidos com a missão espacial desde dezembro. Mas ninguém aqui reclama de ir à escola no sábado ou por ter deixado as férias de janeiro de lado. É um acontecimento tão grande e importante para o Brasil e para São José dos Campos, que a gente e as escolas municipais estão participando disso. Importante para todo mundo. Com certeza vale a pena estar aqui. A ansiedade ainda não acabou. Até o retorno de Marcos Pontes à Terra, os alunos vão continuar na expectativa do resultado dessa experiência. Assim como Pontes, os estudantes também estão percorrendo uma viagem por novos caminhos do conhecimento. Nos próximos sete dias a gente vai estar descobrindo o que vai acontecer com os nossos experimentos. Começa a viagem de vocês. A outra experiência educacional levada ao espaço sobre a pigmentação da clorofila também será feita pelos estudantes da Rede Municipal de São José dos Campos. Na segunda e terça-feira, pelo menos 4 mil alunos vão fazer o experimento, que deve durar uma hora. A pesquisa também será comparada com a que está com o astronauta Marcos César Pontes. A pesquisa também será comparada com a que está com o astronauta Marcos César Pontes.